Oi Jardim 2B, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, mas eu estou aqui morrendo de saudade de vocês, com o coração apertadinho de tanta saudade. Mas lá logo estaremos juntos novamente, aí vamos poder brincar, cantar, correr, bagunçar, se abraçar e fazer um montão de coisas legais. Por enquanto isso não será possível, as nossas aulas serão um pouco diferentes, será cada um na sua casa, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, para que possamos ficar protegidos. Por isso que precisamos cuidar bem da nossa higiene pessoal, lavar muito bem as mãos, não esquecer de lavar entre os dedinhos, lavar o dedão, lavar as unhas e quando não der para lavar muito bem as mãos, precisamos usar álcool em gel, dessa forma o vírus irá embora logo e nós vamos poder ficar juntinhos novamente. Tia André preparou algumas atividades para vocês, mas vamos combinar uma coisa, as atividades têm que ser feitas com muita atenção e com muito capricho, hein? Então tá bom, combinado, hein? Até a volta, viu? Um beijão para vocês!